Abertura Quando eu sou doente, porém lhe dá Quando eu sou triste, a paz vem reinar Quando eu sou doente, porém lhe dá Quando eu sou triste, a paz vem reinar Jesus é, força e esperança Jesus é, o que se liga a paz Jesus é, força e esperança Jesus é, o que se liga a paz Jesus é, força e esperança